Olá, eu sou o milionário do bem e hoje apetece-me falar um bocadinho com a minha malta. Como é? Está tudo calmo, não é? Eu vou aproveitar um bocadinho deste tempo para dizer sobre o tempo. Tem uma frase muito utilizada por um homem de Deus. E ele diz, tudo ao tempo de Deus. Ou melhor, tudo ao seu tempo. E por que eu trago essa frase aqui? Essa conversa é sobre a geração micro-ondas. A geração micro-ondas é essa malta. Não vou identificar como a malta de 2000. Não vou identificar como uma personagem. E há uma personagem que se encaixa a este termo. Geração micro-ondas. Essa malta é a malta que quer tudo rápido. Quer tudo ontem. E, Manos, aqui a conversa é a seguinte. Existe o tempo certo para as coisas acontecerem. Se falhou hoje, insista. Se caíste, levanta. Persista. Nenhum resultado cai do dia para a noite. Olha como é que a natureza dá os frutos. Você põe a semente na terra. Rega. Espera. E só depois é que dá frutos. Então nada cai do dia para a noite. E se te cair algo do dia para a noite, Manos. É melhor você refletir bem. Essa é a tua fase. Porque toda coisa que é duradoura, a gente conquista com o tempo. Então cuidado, geração micro-ondas. Aqui vai essa dica. Tenha calma. Tchau. Tchau. Tchau.